Tu falou dos projetos e tudo mais, isso aqui pra quem não sabe. E pra quem tá morando numa caverna, ele ganhou a dança dos famosos, tá? Ele ganhou aí, ninguém... Negoado, Domingão, né? Sendo o Hulk, tá aqui. Pesado, né, mano? Pesado, é. Priscila Fantin, né? Agora, no ano passado foi com a Jojo Todinho, né? Jojo Todinho, sim. Que também, pô, foi muito legal. Muito, nossa, adorei. Foi bem desafio aí também, inclusive. Adorei, adorei, é. Mas aí a Priscila Fantin, como é que foi esse... Esse processo em relação... Porque lá, pelo que estiver errado, me corrija. Existem lá os professores e tudo mais. E ali existe o sorteio. Tu tinha alguém ali em... Pô, seria legal se fosse com aquela pessoa ou não? Pra ti, quem viesse, tu ia pegar. Como é que funciona? Então, não tem sorteio. Eles decidem lá, né? A produção. E aí, eu fiquei no grupo. Que esse grupo era Linda Quebrada e Priscila Fantin. Então, eu ia dançar ou com a Linda ou com a Pri. E eu fiquei pensando assim, cara, qual das duas seria muito bom, né? Porque a Pri, logo quando ela chegou, ela chegou muito doente. Então, ela não tava conseguindo ensaiar. A gente ficou preocupado. E a Lin já chegou naquele jeito muito eufórica. Pra cima, né? Só que, no fundo, eu olhava assim e falava, cara, eu acho que vai ser a Pri. Mas a minha vontade de início era fazer com a Lin. Porque, cara, fazer com a Lin, eu acho que seria muito bacana. Foi histórico a participação dela. Foi a primeira mulher trans a participar da dança dos famosos. Que é uma barreira aí, né? Uma barreira, isso. Então, assim, e ela foi eliminada logo de cara, né? E acho que Deus já tava preparando o meu caminho, né? Aí, chega lá a Priscila Fantin. Foi muito difícil? Priscila Fantin. Cara, é... Quando eu falo dificuldade, eu sei que você vai ter dificuldade. Sim, com certeza. Mas o importante é que ela se dedicou também, né? Isso, exato. Eu acho que muitos... É importante as pessoas saberem que, muitas das vezes, o artista, ele topa participar da dança dos famosos. Mas, quando ele vê que a parada é séria, que o trabalho é pesado, muitas vezes a galera dá uma relaxada e fala assim... Hum, não quero ir até a final. Não quero ganhar. Porque é cansativo. É um processo que você é mental, é físico, repete de novo e de novo e não tá bom. Vamos mais uma, lá, lá, lá. Então, isso acaba com qualquer ser humano. É um processo muito desgastante. E quando ela falou assim... Rolão, eu quero ganhar. Aí, eu fiquei muito feliz. Porque eu falei assim... Cara, ela já quer... Ela veio aqui pra ganhar. Focou, né? E ela é uma pessoa muito competitiva. Ah, isso é legal, né? E aí, eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, eu tenho uma pessoa que não vai desistir. Porque, muitas das vezes, os famosos dão uma relaxada e desistem. Não, já tá bom. Vamos parar por aqui. E esse desistir não é a escolha deles. Mas, aí, tipo, falta um ensaio. Já não dá mais tanto sangue como era pra dar. Automaticamente, isso vai refletir na performance. E aí, o jurado vê que a apresentação deles não foram tão boas e tira. E a Priscila, não. A Priscila estava 24 horas por 4 meses, dentro daquele programa, se dedicando do início ao fim. Assim, nos bastidores, é interessante, até pra gente... É uma curiosidade, né? Imagina que a galera também acompanha. Tenha essa curiosidade. Porque a gente vê lá no domingo. Mas, pô, a semana toda tá num processo ali, né? Exato. De tá fazendo, né? Tudo mais. Isso. Pô. Não é ao vivo, né? A gravação é toda quinta. Sim. Aí, a gente ensaia sexta... Não, a gente ensaia sábado, domingo folga, terça, quarta. Segunda, terça e quarta. Aí, na quinta, já grava. Pô, então, toda semana ali tá na imersão, né? Exato. Exato. Por exemplo, o Natan, que participou... Natan tinha agenda de shows... Pois é. Isso que é... Agenda de shows e mais o Domingão. Foi uma loucura pra ele. Uma loucura. Teve um momento que não dava mais pra ele participar, né? Tem que se dedicar totalmente. Pô, mas aí deu certo, tudo mais. Foi altos e baixos ali, inclusive repescagem, né? Duas repescagens, ficamos em último lugar. Saímos de uma repescagem, ficamos em último lugar. Fomos evoluindo. Aí, repescagem de novo. E o mais engraçado que todos esses... Porque a repescagem já tá dizendo assim, ó, tu tá quase pra sair. Pois é. É essa informação. A cabeça já fica assim meio... É essa informação. E todas as vezes que a gente foi pra repescagem de último lugar, a gente nunca teve um pensamento de reclamar, de brigar com os jurados, de não achar justo. A gente teve naquele momento ali, beleza, ficamos na repescagem, vamos recuperar na próxima. E foi o que a gente fez. Em cada momento a gente foi recuperando, 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 até que a gente conseguiu chegar lá. Papo Nostalgia Papo Nostalgia E aí